O Vagner voltou no momento em que o CSKA está liderando o campeonato e está lutando para ser campeão. Será que você tem uma motivação adicional? Com certeza. O time, o grupo que está aí fez todo um ótimo primeiro turno, está na primeira colocação. É uma motivação para mim, para todos os jogadores, com certeza. E a gente vai fazer de tudo. Para a primeira colocação, para tentar conquistar o título até o final do campeonato. O jogo que você já fazia. O jogo que você já fazia. Como você já fazia? Parece que você não saiu. Como você achou muito aparentemente, com os new jogadores? Ou com quem você não conseguiu jogar? Você também tem essa impressão de que eu não fui no Brasil. Só vou pegar para ter o primeiro e voltei para jogar. Eu também tenho essa impressão de que eu não fui no Brasil. Eu não fui para jogar para jogar. Eu só fui em casa e volto. E agora eu ainda vou voltar em casa. E agora eu estou fazendo essa mesma coisa. Eu não tenho nenhum problema de intronas. Eu não tenho nenhum problema. E eu não tenho nenhum problema. Eu não sei fazer essa pergunta. Por isso estou conseguindo dar espaço para mim. Eu não tenho certeza de que eu consegui dar espaço para mim. Então, eu espero que eu continuo até o final e possamos dar assistência para eles, para eles poderem fazer o jogo. Eu espero que até o final do campeonato eu possa manter essa tendência e eu vou poder dar essa tendência. Eu espero que depois do meu campeonato, o meu campeonato, o meu campeonato, o meu campeonato. Como você pode dar a chance do CSKA na luta contra Andrzej e Zinic para ganhar o campeonato? A chance é grande. Não é à to que a gente está na liderança. Só que a gente sabe que são duas grandes equipes, vão brilhar com a gente até o final, até o último jogo, até a última partida. E a gente tem que estar preparados para isso. A gente sabe que eles vão estar sempre ali na nossa cola. E a gente tem que aproveitar nossas oportunidades e jogos para ganhar os jogos e somar pontos sempre. Deixar pontos, de welis, tirar pontos e fazer três jogos e conseguir ganhar os jogos paraoh ALSO. A semana que a gente não nos UH, aставou só um gol, mas tem que o jogo. A gente tem gol e jogamos um gol. E agora a gente tem um gol e jogamos um gol. A gente tem cor que ele. Na jornada, a gente tem gol e joguete um gol, e agora a gente tem um gol. Agora a gente tem um gol, como que tu a gente tem? As oportunidades estão aparecendo, Max. Hoje nós só fizemos um gol. Hoje nós só fizemos um gol. Quem sabe, nos próximos jogos não conseguimos marcar mais gols. Como eu falei, o mais importante foi a vitória e foi o 3 pontos. Mas o mais importante é o 3 gols e a победa. É o mais importante. Claro que no final vai contar sobre gols, alguma coisa. Mas talvez a diferença entre os gols e os gols também seja mais importante. Mas agora, na verdade, nós precisamos de 3 gols depois de cada golfeira.